Seja bem-vindo ao Histórias de Cego! Uau! Olá galera do Histórias de Cego! Voltamos com mais uma edição do Histórias de Cego na Copa! Na nossa primeira edição falamos de uma seleção estreante no Casaslândia. Hoje vamos falar de outra seleção estreante, no caso o Panamá. O que nós sabemos sobre o Panamá? O Panamá fica na América Central, é um país de 75 mil km², é um pouco maior do que o Estado Brasileiro da Paraíba, e com uma população de 4 milhões e 100 mil habitantes, que é mais ou menos a população do Estado da Paraíba também. A capital é a cidade do Panamá, tem cerca de 900 mil habitantes, uma população que é comparada a capitais brasileiras como Natal e Campo Grande. O Panamá fica na parte sul da América Central, ele faz flungueira ao sul com a Colômbia e a norte com a Costa Rica, mas o aspecto mais conhecido realmente do Panamá é que o Panamá fica entre dois oceanos, de um lado o Oceano Atlântico e do outro lado o Oceano Pacífico. Só 82 km separam esses dois oceanos, e por isso os franceses em 1880 tiveram a ideia de construir o que é talvez a maior obra de engenharia da história por conta da envergadura e por conta do que ela representa a nível mundial, que é o canal do Panamá. Os franceses tentaram a construção na década de 1880, mas foram derrotados por conta do solo difícil e principalmente por conta das doenças. O Panamá tem uma floresta tropical muito densa, então é lar de doença como uma lara e tudo mais, e os franceses não conseguiram. E duas décadas depois, os americanos tomaram para si a tarefa. Eles fizeram o que eles adoram fazer, que é se meter na política dos outros. O que aconteceu? O Panamá era parte da Colômbia, era um departamento a mais da Colômbia. Os Estados Unidos fomentaram a independência do Panamá em 1903 e justamente em 1904 começou a construção do canal do Panamá, que é este que nós vemos aqui. Vocês que enxergam estão vendo e eu estou vendo na ponta dos dedos. A construção do canal do Panamá demorou 10 anos, são 82 km, existem eclusas, que é para poder nivelar os barcos, porque os barcos têm que subir e descer durante a travessia do canal. E é interessante que são pilotos especializados que fazem a condução dos navios. Mesmo os navios militares, quando atravessam o canal do Panamá, são conduzidos por pilotos locais e não por seus comandantes. Por que o canal do Panamá é tão importante? Porque o canal do Panamá é como se fosse um atalho que une os oceanos atlânticos e o oceano do Pacífico. Imagina você vem navegando para o oceano atlântico, você precisa ir para o oceano do Pacífico. O canal do Panamá sai do outro lado e você cortou um caminho enorme. E tempo, gente, tempo é dinheiro. Por isso o canal do Panamá é muito importante, foi muito importante no século XX, para incentivar o comércio, principalmente entre a Europa e a Ásia, entre a América e a Ásia. E o canal do Panamá passou a ser uma grande fonte de renda para o próprio Panamá. O canal do Panamá foi administrado por muitas décadas pelos Estados Unidos, já há alguns anos é administrado pelo próprio Panamá, e é uma das maiores fontes de receitas do país, do Panamá. O Panamá que também virou atualmente um centro financeiro muito importante. A cidade do Panamá é conhecida por ser a cidade dos maiores arranha-céus da América Latina. Aqui nós temos dois. Esse aqui que parece uma concha é o Trump Tower. Sim, o Trump do presidente americano, Donald Trump, que é um edifício de escritórios. E esse aqui também é o BBA Tower, outro edifício de escritórios, você vê o design bem moderno. São apenas dois dos prédios da cidade do Panamá. A cidade do Panamá que fica às margens do Oceano Pacífico, foi fundada no ano de 1519 pelos espanhóis. Esse aqui é o Panamá Viejo, é a localização da primeira cidade do Panamá. Aqui são as ruínas e tudo mais. É possível visitar se você for no Panamá. O Panamá, então, é um país de encruzilhadas. Tem um dito no Panamá que é, o Panamá é historicamente da América do Sul, porque pertenceu à Colômbia, geograficamente da América Central e culturamente do Caribe. Então, o Panamá é uma zona de influência e é um país com misturas de culturas e misturas populacionais. E o que o futebol tem a ver com isso? Na verdade, o futebol e o Panamá quase não combinam, ou quase não combinavam. O esporte preferido pelos panamãs, até por conta da influência norte-americana, é o beisebol. E o futebol vem ganhando um destaque, até porque agora o futebol vai ser vitrine. Durante a Copa do Mundo, os panamãs sempre torceram para o Brasil. Mas agora eles têm a própria seleção deles para torcer. O Panamá classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo. Os dois jogadores mais conhecidos da seleção panameia, que não têm grandes destaques assim, os dois mais conhecidos no Brasil são o zagueiro Felipe Baloi, que jogou uma época inclusive no Grêmio, e o Blas Pérez, que foi destaque da Libertadores há alguns anos. E os dois atualmente jogam no Clube Municipal da Guatemala. A maior parte dos principais jogadores do Panamá jogam em ligas dos Estados Unidos, jogam em ligas da própria América Central, e em algumas ligas sul-americanas, como peruana e colombiana. Tem o Alberto Quinteiro do Universitário, que talvez seja o principal jogador panamene. E num país em que o beisebol é o grande destaque, existe uma exceção, que é o bairro de Chorrilho, que fica na cidade do Panamá, que é um bairro em que o futebol predomina. É um bairro mais pobre, as classes mais operárias, e é o bairro do Chorrilho, do FC Chorrilho, que vem se tornando um dos principais times do país, e é onde foi construído o segundo maior estádio do Panamá. O maior estádio do Panamá é o Romel Fernandes, homenageando o grande jogador da história do Panamá, e o segundo maior, sabe como é que se chama? O apelido é Coliseu Maracanã. Coliseu é uma brincadeira, porque são só 5 mil lugares, e Maracanã é uma referência a uma certa empresa brasileira, que foi quem fez as obras lá. Sim, vocês adiviaram, a Odebrecht construiu estádios no Panamá. Em 2017, ano passado, o Panamá foi para as manchetes esportivas, por conta de um fato triste, que foi o assassinato do volante Amílio Carinho Riques, ele era da seleção, participou dos Jogos das Eliminatórias, ele era o camisa 21 da seleção, e ele se tornou o 21º jogador de futebol a ser assassinado no Panamá. O Panamá tem essa triste estatística, desde 1993, 21 jogadores foram assassinados, 15 nos últimos 10 anos, é muita coisa. E o Panamá tem aí para mostrar que o apelido da seleção, eles são os canaleiros, não tem nada a ver com caneleiros, né? Vamos torcer para o Panamá? Histórias de cedo na Copa, a Copa do Mundo, como você nunca viu, e nem eu. Beijo...